Olá, sobreviventes do Apocalipse! Estamos em mais um vídeo de Falado 76BR e hoje é o Nerds, tenho como objetivo, neste vídeo, ensinar como lançar uma bomba nuclear do jeito mais tranquilo possível, beleza? É um tutorial para quem ainda não lançou a bomba nuclear pela primeira vez, tá? Lembrando que vão existir alguns pré-requisitos obrigatórios que você tem que ter completado para lançar a NUC e alguns pré-requisitos sugestivos, que é interessante que você tenha antes de lançar uma NUC, principalmente se for a primeira vez, beleza? Então, vamos nessa! Beleza, vamos começar aqui dos pré-requisitos obrigatórios. O primeiro pré-requisito obrigatório é ter terminado a missão principal, chamada Oficial no Convés, onde você vai ganhar um cargo de general recebendo uma comenda. Esse vai liberar seu acesso aos silos de lançamento nuclear. Ter um cartão de acesso também é indispensável. O cartão de acesso nuclear é um item consumível obrigatório, no qual você vai usar para poder autorizar o lançamento da NUC. Nesse vídeo, não vamos ensinar como obter, já que você tem uma forma de obtenção bem tranquila na quest principal, comprando jogadores, dropando de robôs de carga ou mesmo ganhando na temporada, ok? E o último requisito obrigatório é ter acesso da senha do silo nuclear, ter a senha do silo nuclear. A senha do silo nuclear é um último requisito para liberar o lançamento da bomba nuclear. Existem três silos nucleares espalhados pelo mapa, Alpha, Bravo e Charlie. Cada um tem sua senha de lançamento, tá? Essa senha muda semanalmente, toda quarta-feira, e existem dois meios de você obter a senha. O primeiro modo é decodificando a senha, né, para decodificar um processo chato, que você vai incluir aí, caçar algumas chaves específicas, que provavelmente exigiria um outro vídeo para explicar, tá? Mas felizmente o segundo método é bem fácil, basta você buscar no site NukaCrypt. Lá tem as senhas da semana para cada silo, então tenha isso em mente. Agora os pré-requisitos sugestivos, né, pré-requisitos aqui que eu sugiro que vocês sigam, que tecnicamente não é obrigatório, mas se você quiser sofrer menos e ficar menos traumatizado com a experiência do silo, são algumas sugestões seguintes. Primeiro, prepare bastante esteem pack, tá? O silo basicamente possui apenas robôs como inimigos e vão incluir os famosos assaltrons, tá? O que para um jogador iniciante aí significa desafio ou inferno mesmo. Então, esteja preparado para enfrentar de 5 a 10 assaltrons, dependendo da sua sorte ou do seu azar. Alguns deles ao mesmo tempo. Use armadura potente, ou tenha uma armadura potente no inventário, ou vários kits aí de rádio away, beleza? No silo você vai enfrentar uma área que tem radiação, então esteja preparado para tal, tá? O uso do rasmat suit ou traje de proteção seria interessante se não fosse o fato que ele não tem defesa nenhuma. Aí você vai virar picadinho de qualquer inimigo no local. E a última dica aqui, sugestiva, é que prepare pelo menos uma arma copa-corpo, tá? Se tudo der errado e todas as armas quebrarem, acabar a munição, gastar toda a granada, tenha pelo menos uma arma copa-corpo para não ter que ir no soco, né? Saindo do silo não vai resetar a missão, mas se você trocar no servidor ou deixar o silo por muito tempo, vai resetar tudo e você vai ter que começar desde o início, tá? Então, esteja pronto para fazer a missão em uma viagem única. Então, já até prepara aquele tempo ali que a primeira vez que você lança a bomba pode demorar aí de 30 a 40 minutos que você nunca lançou, beleza? Beleza, agora que a gente já deixou esses pontos aí de pré-requisitos de lado, você já tem tudo para poder entrar no silo, tá? Na tela aí você vai estar vendo a localização dos três silos existentes no mapa, né? Cada silo pode ser usado para lançar uma nuke. Depois que uma nuke é lançada, o silo precisa preparar novamente o lançamento. Isso requer um determinado tempo, tá? Se outro jogador já tiver lançado uma bomba naquele silo, então você vai ter o acesso negado, não vai nem conseguir entrar no silo local, tá? Mas não precisa ficar nervoso, basta ir em outro silo. Se o servidor já tiver lançado três bombas, significa que os três silos já foram utilizados. Então você basta trocar de servidor e encontrar um que tem algum silo livre, tá? Uma vez que você tem a permissão de entrar no silo, significa que você está livre para fazer todo o processo de soltura, tá? Da bomba. Então vamos seguir os passos seguintes. Primeira fase é a fase de identificação, tá? Vai pelo caminho mostrado até uma máquina que você vai ter que entregar seus dados biométricos, tá? É uma máquina parecida lá com o sintomético, tá? Você entra nela, vai passar um tempo lá e ela vai pegar e te adicionar dados biométricos. Depois você vai procurar um cartão azul, um cartão de ID, antigo, beleza? Tem vários pelo local, eu mostrei uma das posições que ele pode spawnar. Vai para o computador localizado pelo caminho que está sendo mostrado e passa primeiramente esse cartão de acesso azul aí no leitor, tá? Depois que você passar no leitor, você pode utilizar o computador e selecionar a segunda opção. Beleza. Feita essa parte, você vai para o início do silo e vai passar esse cartão novo com os seus dados biométricos atualizados no leitor indicado. Isso vai liberar uma passagem laser que deve ficar azul quando você se aproximar, te liberando aí para a segunda fase. A segunda fase é a fase do gerador, né? Equipe aí sua power armor, use seu radiaway e elimine inicialmente todos os inimigos dessa área antes de prosseguir para poder facilitar essa parte, tá? Elimine em especial as torretas que vão ficar te atrapalhando e tem várias no local, tá? Uma vez que você eliminou todos os inimigos da área, vai até o computador indicado e selecione a opção de desligar o gerador. Agora você vai ter alguns minutos para consertar todos os canos quebrados do local, né? Você pode identificar eles facilmente porque eles emitem um som, tem um vapor saindo e tem essas marcas amarelas e pretas, tá? Para poder consertar, basta se aproximar e interagir com esse cano. Depois que você tiver consertado todos os canos, o que é indicado por uma barra que vai ficar ali na sua missão à direita superior da tela, você pode voltar para o computador e reiniciar o gerador ou apenas esperar o tempo acabar, beleza? Se tudo tiver dado certo, uma porta vai se abrir e a radiação também já vai ter se decipado. Aí você pode escolher sair da parama ou continuar. A terceira fase é a fase da destruição dos painéis, né? Lembrando que tudo isso aqui é nomeação minha. Nessa parte você vai meter o louco e vai destruir todos os painéis que você vir, tá? Ao destruir eles, você vai liberando as passagens que estão bloqueadas por lasers, tá? Cuidado, essa área é recheada de inimigos. Para destruir os painéis, você pode atirar neles, bater neles ou retirar manualmente, tá? Armas explosivas podem destruir painéis próximos com um único tiro. Então, pode ser uma ótima dica. Uma barra branca vai diminuindo conforme você destruir os painéis, tá? Quando ela sumir, quer dizer que você já destruiu o suficiente e que uma passagem laser final já está liberada para você ir para a próxima fase. A quarta fase é a fase do conceito de painéis, né? Nessa parte você vai fazer o oposto que a fase anterior. Você vai ter que encontrar um terminal que tem vários circuitos acoplados. Manualmente, você vai ter que tirar cada um dos circuitos, onde você vai ter duas opções. ou consertar todos os circuitos em uma bancada de ajustes próximas ou coletar circuitos novos na área. Você pode coletar todos os circuitos necessários na área. Apenas toma mais tempo e você vai ter que ficar procurando. Mas, uma vez que você tenha todos esses circuitos novos, consertados e tudo mais, recoloque nos seus devidos lugares e acesse o terminal. Selecionando a opção de abrir o portão, você vai poder ir para a próxima fase, tá? Mas, uma dica interessante que eu posso dar para vocês é que tem um terminal que fica do lado contrário ao terminal de circuitos que você está usando, que ela libera uma porta que pode servir de atalho caso você morra, beleza? Assim, você não vai ter que fazer o caminho do silo novamente para chegar nessa parte aí. A quinta fase é a fase da preparação do silo. Nessa fase, você vai seguir o caminho indicado do vídeo e selecionar a última opção do terminal indicado. Não antes, é claro, né? De você eliminar todas as torretas, assaltrons, inimigos, para facilitar a sua vida. Quando você ativar essa preparação do silo, você vai ver que uma barra branca vai surgir no canto da tela. Para terminar essa fase, você precisa que ela encha. Para isso, você vai ter que defender os robôs vermelhos que vão aparecendo no local. São um total de cinco robôs, tá? Mas, inicialmente, vai começar só um. Você precisa garantir que esse robô inicial aí, demoníaco, esteja dentro do ciclo de trabalho. Esse é o único robô que tem que estar a todo custo ativado e os outros robôs vão surgindo automaticamente conforme a barra de carregamento do silo for subindo, beleza? Quanto mais robôs em seus lugares, mais rápido a barra sobe. Mas, se o robô principal, esse aí primeiro que aparece, não estiver ativo, a barra não vai subir, tá? Caso esse ou outro robô seja destruído, um terminal vai ficar marcado para você realizar a reconstrução do robô. Então, fica tranquilo que não tem meio que como falhar essa missão, certo? Só pode demorar um pouco mais de tempo. E, quando você realizar a reconstrução, o robô vai ressurgir e vai voltar caminhando lentamente para o seu local, beleza? Nessa fase, vários inimigos vão surgir, então esteja preparado. É basicamente a parte mais difícil, mas também é a última que vão ter inimigos. Quando a barra de carregamento chegar no máximo, todos os robôs nocivos vão desfalecer e o local vai ficar escuro, beleza? Uma dica interessante que eu posso dar aqui para vocês é que, muitas vezes, esse robô inicial que a gente ativa e ele vai para o local acima aí, como está sendo mostrado, ele pode acabar ficando fora do círculo dele, beleza? Nessa situação, você vai chorar e pedir para um Assaltron matar ele, tá? Uma vez que ele é destruído, você pode reconstruir e torcer para ele voltar para o lugar correto dessa vez. A sexta e última fase é a fase dos códigos. Agora, nos locais indicados, você vai inserir o cartão de acesso nuclear e digitar a senha do Silo corretamente e nessa ordem, tá? Se você errar a senha, vai precisar inserir um novo cartão de acesso. Então, tenha dois caso isso aconteça. Com isso, o Silo vai liberar para você um dispositivo que te permite mirar a bomba, selecione o local e confirme, beleza? Parabéns, você jogou a sua bomba. Fique ciente que toda vez que você quiser lançar mais uma, você vai ter que fazer todo esse processo de novo. A missão de lançamento da bomba é automática e se inicia sempre que você entra em um Silo. Lembre-se de que você só pode lançar três bombas nucleares seguidas, tá? Depois disso, o jogo vai te dar um tempo de cooldown para você poder lançar novamente, beleza? Então é isso, pessoal. Eu espero que esse conteúdo tenha sido útil, terá um pouco mais claro. Já tinha um vídeo desse tipo aqui no canal, mas eu vi que talvez fizesse umas melhoras. Talvez fosse interessante fazer umas melhoras aqui nas explicações e espero então que esse esteja um pouco mais claro, tá? Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Deixa nos comentários como é que foi a sua primeira vez lançando a bomba, se foi uma experiência legal ou foi traumática mesmo, como foi para mim. E é basicamente isso, tá? Se você curtiu esse tipo de conteúdo, deixa aquele like, se inscreve no canal, isso ajuda demais a gente. Muito obrigado, galera que é membro. Se inscreve aqui no canal, a galera que é membro aqui no YouTube, sube lá na Twitch, que tá lá no nosso Discord. Inclusive, link no comentário fixado, beleza? Então é basicamente isso, tá bom? Um abraço aí para todos vocês e vocês no próximo vídeo. Tamo junto e até a próxima.